Luz da vida eterna. Capítulo 7. Leitura mental. Parte B. Ah, sim, vejo bem, continuou alarmada, destacando-se infeliz entidade que certamente vos consagrou funda afeição. Contempla-vos com desespero e enternecimentos simultâneos. Parece-se extremamente convosco. Agora compreendo. Não foi apenas vosso amigo, foi vosso pai. Reclama, insistente, determinada escritura que não apresentastes. Que vejo! Em torno dele há imagens vivas de recordações angustiosas. Contemplo-lhe a derradeira noite ao vosso lado. Fixa-vos carinhoso e confiante. A despineia concede-lhe trégua mais longa e o morimbundo entrega-vos grande testamento em que relaciona as suas vontades. Fala-vos afetuoso e humilde de seu passado oculto. Não foi simplesmente o genitor feliz de um sacerdote e de filhos outros que lhes honraram o nome, declara. Foi moço arrojado a comprometer-se em aventuras diferentes. Possuía alguns filhos à distância do lar e não desejava partir sem legitimá-los devidamente. Além disso, pretendia garantir-lhes futuro próspero. Escutais com indisfarçável interesse. Em seguida, a pedido do genitor, Ledes a discriminação de pequenos legados a pupilos dele. O agonizante acompanhava-vos, atento com o olhar. Tendes agora belas palavras nos lábios, justificando-lhe os erros do passado. Sabeis consolar com primores verbalísticos que lhe provocam admiração. Por fim, prometeis ao coração paterno exato cumprimento de seus derradeiros designos. Edificado, confessa-vos ele os deslizes que omitira. Declara-vos seu arrependimento em estremes. E diz de sua esperança no céu, onde Jesus lhe receberá os sinceros desejos de reparação. Palavras entrecortadas por suprema aflição, reintera-vos a súplica de amparo constante a certa mulher, cercada de filhinhos que esperam dele o sustento necessário. Ajudado por vós, abraça-se ao crucifixo que contempla de olhos nevoados. Recitais longa e comovente oração, acariciando-lhe a cabeça grisalha. Mais alguns momentos, esforçando-se por ver-vos pela última vez, o morimbundo cerra os olhos no ato final do corpo. Estais sozinho com o cadáver. Conservais o polegar e o indicador da mão direita sobre os olhos do morto, a fim de imprimir-lhe boa postura fisionômica. Antes, porém, de qualquer comunicado ao interior doméstico, sepultais o documento em móvel pesado, com intenções francamente hostis aos retos propósitos do desencarnado. Desde esse instante, parece-me que ele vos seguiu, sempre de perto, reclamando, reclamando, permanece angustiado na tela mental de vossas lembranças vivas. A clarividente para de novo, fixando particularidades diversas, enquanto o infeliz domênico entremostra insopitável comoção. — Oh, agora! — prosseguiu Luciana, dando conta da tarefa que lhe fora cometida. — É outro perseguidor severo. Salienta-se a minha visão. É um velho eclesiástico que deixou o aparelho físico endereçando-vos intensas vibrações de ódio. Vossas reminiscências esclarecem o fato. Desejáveis a qualquer preço o curato que lhe pertencia. Variados interesses pessoais prendiam-vos o pensamento à pequena cidade sob a orientação do antigo pároco. Intentais a realização do desejo por métodos suas óleos. Em longo diálogo, propondes a compra da paróquia, em caráter particular. Alegais dispor de bastante influência política para efetuar a transferência sem abalos, remunerando-lhe a adesão incondicional ao projeto. O velhinho, porém, recusa e justifica-se. Permanece junto àquele rebanho desde muitos anos. Além disso, está velho doente. Servirá à igreja com as melhores forças de seus bons tempos de saúde física e espera a possibilidade de morrer ali, respirando o ar amigo do seu pequeno pomar. Reconhece vossa superioridade na questão, considerando-vos as relações prestigiosas no seio do clero e da administração pública. E assegura que, se outras fossem as condições, cederia o lugar sem qualquer remuneração ou relutância. Os médicos, entretanto, recomendam-lhe a residência no litoral para que a atmosfera marinha lhe facilite o esforço do coração. Arrogativa como veria a qualquer. Ouvistes, concordastes e apresentais despedidas arquitetando o novo plano. Dali mesmo, sem qualquer escrúpulo, partiz em visita pessoal ao bispo da diocese, a quem expondes com fingida humildade a solicitação que vos preocupa. Enganado, o dignatário da igreja ouve atenciosamente e aceita o que propondes, recomendando, porém, prévia audiência de seus assessores diretos. Não tendes dúvidas ou ponderações de qualquer natureza, gratificando companheiros altamente colocados. Conseguistes que o antigo sacerdote fosse removido compulsoriamente para a longínqua paróquia de montanha, onde o ancião morreu sem delongas, odiando-vos de morte. Intoxicado pela cólera e pelos reiterados desejos de vingança, está cego às manifestações da espiritualidade superior, cercando-vos com ira implacável. No intervalo da clara evidência, Luciana, porém, recomeça a exposição mais alarmada. Agora surge determinada mulher. Parece-me que desencarnou depois de melindrosa operação nos olhos. Sim, a vossa tela de reminiscência fala bem alto. Foi vítima do vosso poder fascinante de homem dominador. Eila ao vosso lado no último encontro, ainda na esfera carnal. Acabastes a refeição lauta da manhã quando alguém bate a porta paroquial. Trata-se de pobre mulher, envelhecida prematuramente e quase cega, conduzida por anêmico menino de nove a dez anos, que vos suplica auxílio. Ante a frieza de vossa recepção, a infortunada, em palavras sentidas, invoca o passado de leviandades e pergunta se esqueceste o filho que lhe colocastes nos braços. Chora, gesticula e explica-se. Trabalhara sinceramente pela própria reabilitação, mas em toda parte acusavam-me de prostituição e ociosidade. Lutara heroicamente por manter o filho à custa do serviço honesto, mas adoecera sem qualquer proteção e ali estava, quase cega, implorando socorro. Se pudesse, pouparia ao filho ainda criança a humilhação de conhecer o pai desalmado. Entretanto, o pequenino abeirava-se da morte, surpreendera-o a tuberculose devoradora e suplicava-lhe auxílio financeiro para o tratamento indispensável. A criança contempla-vos triste e confiada. Ouviste indiferente e ensaiaste resposta estranha. Ao vosso toque particular de campainha, determinado servidor aparece, conduzindo cães bravos que a ameaçam os pobres pedintes, forçando-os a fugir espavoridos. A criança, no último degrau da anemia, morre sem recursos e a mãe, infeliz, desencarna em pavilhão da indigência, com o sinistro desejo de vingar-se de vós de qualquer modo. Interrompera-se Luciana novamente como para fixar minúcias apenas visíveis ao seu olhar. De súbito exclama, Oh, que horror! Vejo mais! Diferente mulher de olheiras fundas e negras vestes. Não terminou a observação, todavia. Nesse instante, o desventurado proferiu um grito terrível, desfez-se em lágrimas e exclamou, alucinado de sofrimento moral, Basta! Basta! Soluços atrozes lhe arrebentaram do peito o preço, sem solução de continuidade. Zenóbia, que lhe mantinha a cabeça no regaço amoroso, tranquilizou-nos em tom discreto. Domênico melhora graças ao nosso divino médico. Para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração. Logo após, permaneceu silenciosa, enquanto seguíamos internecidos de mente voltada para a prece. Depois da longa crise de pranto de Domênico, a diretora da Casa Transitória solicitou ao Padre Hipólito que semeasse novas ideias no terreno consencial arado pela dor, notificando-nos que tomaria alguns minutos para convocar mentalmente a ex-genitora do antigo pároco desencarnado para que o mísero fosse reconduzido à esfera da crosta no processo inicial da reencarnação futura. A orientadora entrou em profunda meditação ao passo que Hipólito ergueu a voz dirigindo-se ao mendigo de luz. Irmão Domênico, o Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativo. Deseja efetivamente a redenção? O interpelado, ao que deduzi, despreocupou-se inteiramente da pergunta e mantendo forte impressão relativamente às afirmações que ouvira indagou ao seu turno. Ah, existe então a justiça divina? Anotando-nos as faltas? Há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do Espírito? Trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros. Comentou Hipólito com inflexão de piedade. Como os justos são portadores das notas íntimas que os glorificam diante do Pai Altíssimo, cerra para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Cala a vaidade, o orgulho, a impenitência. Não maldigas. A igreja que nos reunia no círculo carnal é santa em seus fundamentos. Nós é que fomos maus servos, desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores. Procurávamos o reino transitório do poder temporal por meio de puras manifestações do culto externo aliado à política corrupta, ouvidando deliberadamente o reino de Deus e sua justiça. Poderemos culpar, porventura, as mães devotadas pelos crimes voluntários dos filhos? A Igreja Universal de Jesus Cristo, que congrega todos os seus apóstolos, servidores, discípulos e aprendizes, é mãe amorosa e fiel. De novo, Soluçante, o espírito infortunado revela-se ferido nas fibras mais íntimas, provocando-nos comoção e lágrimas. Não condenes, prosseguiu o companheiro. Quantos antigos superiores nossos espiam nas regiões tenebrosas? Quantos se enganaram honrando no mundo a si mesmo, esquecendo o Senhor que passou fazendo o bem? Muitos dos designatários orgulhosos que nos dirigiam às atividades, com o cálculo a presidir-lhes as deliberações, baixaram ao sepulcro em solenes exéquias, com fanfarras e esplendores, para comparecerem aqui, em dolorosas necessidades do coração, quais miseráveis mendigos. Muitos aguardam dias melhores no fundo de viscosos pântanos do ódio destruidor. Outros imploram socorro, ansiosos de paz e renovação. Por que motivo não nos restauramos também, a fim de movimentarmos o necessário serviço do amor, que redime sempre? Levantemo-nos, meu irmão, para sermos úteis aos companheiros de outros tempos, reconduzindo-os ao porto de salvação. Recordemos aquele em cujo nome, Augusto, juramos fidelidade ao céu na terra. Dói-te a penitência, fere-te a humilhação, e ele, porventura, não percorreu a vida via dolorosa como vulgar malfeitor? Não aceitou a cruz que o flagelaria até a morte? Sim, concordou o interlocutor tristemente. Tudo isso é verdade. Significativo gesto de Zenóbia compeliu o padre Hipólito a suspender as considerações, dando-nos a certeza de que respondia ao chamamento silencioso da orientadora, alguém compareceu perante a nossa reduzida assembleia. Era uma velhinha simpática que nos conquistou de pronto pela delicadez e generosidade irradiantes. Abraçou a irmã Zenóbia como se o fizesse a uma filha muito amada e cumprimentou-nos cortês e reconhecida. Dispensávamos qualquer apresentação. Tratava-se de Ernestina, a dedicada mãe. Ajoelhou-se junto ao filho desventurado e de mãos postas rogou a proteção dos céus. Fosse pela renovação profunda daquela hora que lhe modificaram o padrão vibratório, fosse porque as forças invisíveis de ordem superior manipulavam as nossas energias conjuntas em benefício do infeliz, Domênico, que era cego perante nós outros, conseguiu enxergar a recém-chegada. Comoventes gritos alcançaram-nos o íntimo. Mamãe! Mamãe! Aquela criatura que se mostrara tão rígida e indiferente, o eclesiástico que zombara de tantos corações na terra, segundo a retrospecção do pretérito de Luciana, levara a efeito. Igualmente, invocava o nome de mãe como se for a chorosa criança desviada do lar. Abriu ansioso os braços procurando-lhe o seu amigo. E Zenóbia, com carinhoso cuidado, ajudou-o a refugiar-se no colo materno. Ernestina apertou-o então de encontro ao peito e pareceu-me o que o infortunado sentia o contato maternal como se houver alcançado o repouso supremo. Mãe! Minha mãe! Gritava colando a cabeça ao tórax, inclinando para a frente a fim de melhor fazer-se sentir. Ajuda-me! Perdoa-me! Perdoa-me! E recordando talvez o trabalho da clara evidente que lhe alteraram o ser, acrescentou. A justiça divina descobriu-me. Sou um réprobro, sem perdão, um celerado infernal. E de onde o passado está vivo dentro de mim. Ó mamãe, és capaz de suportar-me quando todos me detestam? Ernestina aconchegou o mais perto do coração e falou comovida. Eu não sei, meu filho, se foste criminoso. Sei que te amo com toda a alma. Sei que sentia profundas saudades de tua presença carinhosa no desejo enorme de sentir-te de novo junto de mim. que haveria de mais belo para o meu coração que o doce internecimento desta hora? Deixa que nasçam em ti pensamentos de júbilos e reconhecimentos ao Pai de inesgotável bondade que nos reúne compassivamente. Medita um instante, domênico, sobre a grandeza divina e certifica-te de que ninguém permanece ao abandono. O pensamento de gratidão a Deus dentro das sombras do sofrimento é como o raio brilhante de aurora preludiando a vitória plena do sol sobre as trevas densas da noite. Qual de nós não terá sido defrontado pela tormenta da ignorância? Todos tivemos pedras e espinhos na longa estrada da redenção. Muitas vezes caímos. Entretanto, a mão invisível do Senhor arrebatou-nos, misericordiosa, do mergulho na lama ou das furnas do abismo. Tem coragem e levanta-te intimamente para um novo dia. O mísero contemplava, enlevado, como se tivesse sob olhos a mais formosa visão da sua vida. Sou, porém, um malfeitor, réu de crime sem perdão, falou tristemente. Não, meu filho, alongou-se a palavra materna. Foste enfermo como nós outros, escutaste as sugestões do mal e cultivastes úlceras dolorosas. Desequilibraste o coração, resvelando no despenhadeiro. Não te esqueças, porém, de que Jesus é o divino médico. Aceita a tua necessidade de medicação e dirige-te a ele na súplica sincera de quem deseja a cura real para a vida eterna. Nós, outros, os que intentamos auxiliar-te, não chegamos ainda à posição dos que tudo podem ou que muitos sabem. Somos trabalhadores interessados em nossa própria iluminação pelo trabalho incessante, na execução da vontade do Altíssimo. Desenvolvemos nossas faculdades superiores sem abalos e sem milagres, adquirindo valores novos ao preço de nosso próprio esforço na paciente edificação de nosso Espírito para Deus. Acreditarias, porventura, que tua mãe estivesse no paraíso em gozo beatífico, inteiramente esquecida de seus imensos débitos para com todos aqueles que lhe partilharam o afeto e a luta no serviço salvadores da carne terrestre? Admitirias, acaso, que apenas o carinho materno me garantiria posição definitiva no campo celestial? Não, Domênico. Horizontes diversos abrem-se para nossas almas no universo infinito. Nossa existência são dias abençoados de trabalho em que ao sol do dever nobilitante e as chuvas da experiência construtiva desabrocham e crescem nossas faculdades divinas para a eternidade. É verdade que os erros deliberados turvam-nos a consciência, compelindo-nos a gastar valiosas possibilidades de tempo na luta reparadora. mas o Senhor jamais nega recursos de retificação aos que lhe rogam socorro no propósito fiel de reconquistar a harmonia divina. Após a travessia do túmulo continuamos trabalhando e edificando, iluminando e redimindo. Não desejarias, portanto, aderir ao nosso serviço de elevação? Não pretenderás fugir ao círculo de sombra a fim de ganhar os caminhos bem-aventurados da luz? O olhar do infeliz adquiria diferente expressão. A palavra incisiva e branda de Ernestina transformava-lhe a mente pouco a pouco, reconhecendo o efeito de suas advertências salutares prosseguiu a devotada benfeitora. Não seja a recordação angustiosa dos tempos idos obstáculo insuperável à realização de que necessitais presentemente. Todos aqueles a quem feriste não desapareceram para sempre. Prosseguem tão vivos quanto nós e poderás na condição de servo humilde buscar os credores de outra época atendendo em teu próprio benefício a exigência do resgate necessário. O êxito entretanto pede um coração ardente na fé viva e um cérebro desassombrado pronto a compreender o bem e praticá-lo. Sem a esperança arrojada e sem espírito de serviço dificilmente saudarás o débito passado que te prende a alma a esferas grosseiras inferiores. Afim de conquistar e semelhantes valores considera a eternidade e infinito amor de Deus. Não te encarceres em ponderações de natureza humana vendo sacrifícios onde apenas palpitam sublimes oportunidades de ventura e redenção. Se a consciência te acusa roga a Jesus orvalho teu íntimo de santificada esperança. basta uma gota desse roste divino para que o deserto da alma floresça e frutifique em bênçãos de paz e felicidade para sempre. Não desanimes Domênico Deus permite que a alvorada siga a noite escura porque não confiamos de maneira absoluta no supremo poder somos nada meu filhinho mas o Pai misericordioso tudo pode.